Na verdade, eu acho que, como a Ellen disse na apresentação, a grande estrela que fala com o Ismael e o que ele vai poder falar para a gente desse trabalho. Mas talvez, então, eu rapidamente devo dizer para vocês por que a SP Escola de Teatro abraça esse projeto. Que pontos de convergência a gente encontra para empreender alguma coisa juntos. A SP Escola de Teatro tem um formato diferente, bastante singular, de pensar a pedagogia. Não só a pedagogia do teatro, mas a pedagogia de uma forma geral. No nosso processo de trabalho, a gente, por exemplo, dentre várias questões, a gente não acredita na acumulação. Então, para nós chegarmos ao quarto ano, a gente precisa fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Pensando nos níveis de cognição, ou no momento onde a gente recebe esse aprendiz na SP, ele tem que ter o ensino médio completo, portanto, ele tem 17, 18 anos. Nesse momento, esse jovem, ele já consegue, de forma cognitiva, compreender e organizar o mundo de forma muito distinta, muito diferente. Eu explico. Eu não preciso, por exemplo, saber nada do teatro grego e saber tudo de Brecht. Não preciso saber nada de comédia dela arte e saber tudo do teatro norte-americano do século XX, por exemplo. E, em geral, é isso que acontece na vida da gente. Nós nos tornamos especialistas. Então, é comum você encontrar o grupo X, que trabalha só com Brecht, o grupo Y, que só trabalha com os gregos, e assim por diante. Pensando nessa questão das especialidades, a SP, quando organiza o seu sistema pedagógico, ela pensa, então, que a acumulação não é importante. Então, a gente já começa, a partir desse raciocínio, organizar uma forma de aprendizagem diferenciada. Então, a gente vai trabalhar com o não hierárquico, a gente vai trabalhar com várias questões que são importantes na estruturação da pedagogia. E a gente vai pensar o ensino como projeto. Então, uma vez que não é acumulativo, é modular. Uma vez que é modular e não é acumulativo, então, eu não penso 1, 2, 3, 4, mas penso em cores. Então, são 4 módulos e os nossos módulos são cores. Então, se ele não é hierárquico também, não é cumulativo também, então, eu não preciso fazer... eu posso fazer essa ordem da minha maneira. Então, a gente elenca dentro desses módulos um operador. Então, por exemplo, a gente tem aqui a performatividade, a gente tem o realismo, a gente chama de personagem conflito, a gente tem a narratividade e o outro módulo é um projeto que o aprendiz, o nosso aluno, vai escolher o que estudar na escola. Mas eu passei batido e propositalmente num dos módulos que traz a questão da performatividade, que eu acho que é onde nós nos encontramos com com a dança e com o Ismael. Eu reconheço no trabalho dele muitas das questões que a gente vem pensando aqui na SP constantemente. E eu acho, e a SP acha, eu acho, que a dança teatro trouxe para o teatro um novo... ela é divisor de águas na história do teatro contemporâneo. A gente sabe que a dança teatro vem lá no começo do século XX, a gente reconhece a dança teatro no Brecht, né? Os cabarets. Então, a gente já começa a perceber também que a dança teatro tem importância grande social, porque tem sempre a crítica e traz sempre isso para as reflexões. Mas, para mim, a Pirna Bausch, ela é... ela divide daí. É quando eu acho que o teatro encontra um outro lugar, onde a gente reconhece a questão do fragmento e onde a gente reconhece a questão do... é... do... do imponderável, do... algo que eu não consigo tocar, algo que eu... é... do abstrato. É quando nós... eu acho que ela é divisor de águas nesse sentido. O teatro, a partir dos anos 70 e do trabalho dela, ele vai tomar uma outra dimensão. E, para mim, é grande... e, curiosamente, a grande inventora do teatro contemporâneo vem da dança, né? E eu acho que, a partir desse momento, a gente já tinha visto isso um pouco nos anos 60, é... as performances, as artes visuais que tinham esbarrado e ficcionado com o teatro. Mas, a partir dos anos 70, eu penso que é impossível pensar teatro sem... é... sem se apropriar ou se aproximar da dança. E daí, todas essas questões que eu coloquei pra vocês na estruturação do nosso projeto pedagógico, ela já vem... é... é... ela já vem esbarrada, ela já vem grudada... é... nessas questões todas que eu falei a respeito da dança e teatro. é... é... e daí é muito bom ver... é... como o Ismael pensa... é... como ele pensa o projeto dele, como ele vê... é... é impossível ver um trabalho do Ismael, por exemplo, e não dizer que aquilo é absolutamente teatral e não reconhecer ali uma dramaturgia potente e... e que... e que... e que me... me joga, me... me escancara por um mundo cheio de reflexões e... então, basicamente, o projeto da FP Escola de Teatro, e por trazer a performatividade, ele... e no Brasil, porque... a gente ainda não tem... é... a performance e a performatividade nas grades curriculares das grandes universidades, ela tá sempre... é... né, Beth? é um apêndice, é um... ela tá num lado ainda que as pessoas não conseguem identificar, mas aqui a gente, na FP Escola de Teatro, tem se... se esmerado numa pesquisa forte e... pra pensar... é... o que seria essa questão... é... no século XXI, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, ter esses caminhos cruzados com Ismael, pra gente, é bastante... fundamental. Eu acho que é só isso que eu quero falar, porque... eu acho que o mais legal vai ser mesmo... é conhecer o processo de trabalho do Ismael, é... o processo criativo dele, como foi com esses meninos e... e essa maravilha que acabou acontecendo em Viena, e que tá sendo apresentado agora em São Paulo. Agradecer ao SESC pela parceria... é... e dizer que a gente tem que crescer com esse projeto Ismael cada vez mais. Obrigado. Boa noite... é... para todos, algumas carinhas mais conhecidas, né, algumas pessoas queridas, que estão sempre colaborando conosco também na plateia. Agradecer a Cléo, agradecer em especial ao Ivan, que nos recebe aqui, né, dentro dessa parceria, com a SP, a Secretaria Estadual de Cultura. Agradecer ao Ismael, que também é nosso parceiro já há longo tempo, né, Ismael? São amizades que nós vamos cultivando ao longo dos projetos, né, a vida é feita de amizades, mais do que dos projetos, né, muitas vezes. Mas é isso, né, dizer um pouco pra vocês que nós... eu aqui represento a nossa direção do SESC, o Danilo Santos de Miranda, nosso diretor, que encaminhou um abraço a todos também, pela parceria e pela colaboração. O SESC, acho que talvez alguns já conheçam um pouco mais aqui, mas é importante sempre lembrar, é uma instituição cultural, né, sem fins lucrativos, né, uma instituição que ela existe no Brasil todo, é uma instituição privada, que tem por objetivo uma missão ampla, uma missão de levar o bem-estar geral a todas as pessoas e esse bem-estar geral, em especial, se pensando em um conceito de bem-estar muito ampliado, né, bem-estar, quando nós dizemos que nós levamos bem-estar, nós estamos levando conhecimento, levando noções de saúde, possibilidades para que ela exercite o seu corpo nas mais diversas formas, possibilidade que ela trate a sua saúde por meio de um serviço odontológico adequado, possibilidade para que ela obtenha o maior número de conhecimento possíveis nas diversas linguagens artísticas, que ela tenha espaços para discutir questões sociais e abrangentes à vida dela, da família, da sociedade, do mundo, por que não, né, que ela se atualize e que ela possa também receber conhecimentos vários, até práticos, sobre algumas dessas linguagens, meio de oficinas, workshops, nas suas diversas possibilidades e equipamentos. Nós temos centros culturais em todas, como essa instituição, o SESC, ela acontece em todo o Brasil, é uma instituição que tem características diferenciadas, como todos nós que conhecemos o Brasil sabemos. É um país muito amplo, muito diferente, diverso, né, e com diversas potências. O SESC em São Paulo é em razão de todo um potencial de crescimento local e de arrequedação junto às empresas do comércio, os empresários do comércio que colaboram para que o SESC exista, que quem fundou foi fundado pelo empresariado do comércio e colabora até hoje para que ele exista e para que um público-alvo, que aquela pessoa que trabalha na área do comércio possa ser beneficiada com essa missão que nós levamos à frente. Essa missão de levar esse bem-estar dessa forma mais ampla, nos traz hoje no SESC uma ideia de cultura ampliada também. E para que possamos levar esse trabalho cultural a todas as pessoas, a todo esse público-alvo e também à comunidade geral, porque ele também é aberto à comunidade geral, mas temos aí uma missão bem específica. Nós temos hoje no estado de São Paulo em torno de 34 centros culturais, que estão distribuídos em diversas cidades, uns em cidades menores, outros em cidades maiores, dentro das potências localizadas no estado de São Paulo, e diferentes, mas na maioria desses centros nós temos espaços para que aconteçam as atividades artísticas, espaços para que aconteçam as atividades físicas, ou em ginásios, ou nas piscinas, ou salas de aula, espaços para as mais diversas ações, inclusive clínicas odontológicas, para quem não conhece. Quem não conhece tudo, qualquer hora pode visitar uma das unidades na capital e vocês poderão verificar um pouco mais desses programas que eu trago para vocês. Um outro programa que é super importante é o programa da alimentação, que existe também nas mais diversas unidades, com restaurantes diferenciados, porque a gente traz aí um conceito que é abordado muito no Nordeste do país, não sei se vocês mais jovens aí já ouviram falar disso, que se chama comedoria. Então, nossos restaurantes são comedorias, são lugares para comer. Nada mais óbvio, mas às vezes parece diferente, porque são termos que são trazidos de outras regiões do país. Então, é isso que nós fazemos. Essa é a nossa preocupação no dia a dia, em todas as unidades, é receber as pessoas, receber esses comerciários que atuam na área do comércio, porque isso é um privilégio diretamente proporcionado a eles. E também receber essa comunidade geral, em todas as cidades, em todos os estados do Brasil. Esse projeto do SESC, além de atender todos esses programas, também na questão toda da difusão, onde nós levamos esse conhecimento a todas as pessoas, dentro da área de cultura, nós temos uma grande preocupação com a área de pesquisa, o incentivo à pesquisa e a novas realizações, o encontro de novas ideias, como é este projeto aqui, podemos dizer isso dele. E também estimula a circulação das ideias em geral, e por que não dizer das ideias artísticas, das concepções artísticas, para que todas as populações do estado possam ter acesso aos bens culturais criados mais na capital ou vice-versa. Porque essa circulação, nós entendemos que temos toda uma produção criada no interior que também nos interessa aqui descobrir e trocar. Então, dentro do campo artístico, a preocupação com o fazer, o fazer o que é? É realizar, tornar possível as apresentações artísticas nas suas mais diversas linguagens. Hoje, a gente está falando aqui, inicialmente, de dança. O Ivan também fala do dança-teatro, de características. O Ismael vai falar um pouco para a gente do encontro das linguagens, né? Mas falamos da música, falamos do cinema, falamos da literatura. Nesse momento, está acontecendo na cidade, depois de quem tiver um tempinho, a Bienal do Livro, até esse final de semana, até domingo. Nós estamos lá com uma programação intensa, mais de 2 mil metros quadrados de programação cultural que o Sesc leva também à Bienal do Livro. Vale a pena ver para quem tiver um tempinho. Mas esse encontro, essa possibilidade que as pessoas entrem em contato com essas linguagens artísticas faz parte da missão que eu tenho mais diretamente na instituição, junto com uma equipe. O Juliano está aqui também, né, Ju? Levanta a mão aí, só para o pessoal te ver. Juliano é um dos nossos assistentes para a área de dança. Nós temos diversos assistentes que ficam mais voltados para cada uma dessas linguagens, pesquisando, trocando com todos os artistas, trocando com os agentes externos, com os produtores, com outras pessoas de outros festivais, para que possamos trazer referências de todas essas linguagens, possamos discutir como apresentar os trabalhos nos mais diversos teatros, nos mais diversos espaços formais e informais das unidades, e proporcionar esse encontro entre a obra e o público, né? E, além disso, pensar como pode ser feita uma mediação entre a obra e entre o público, como isso pode ser trabalhado para que cada vez mais a gente consiga isso que está acontecendo aqui, esse contato com o artista, esse contato com o criador, e revelar um pouco de como é esse processo de criação, de como podemos agir juntos, né? E aqui o agir juntos é uma co-realização de uma ideia, que é o que nós já fazemos com Ismael há algum tempo. Inicialmente, a nossa parceria foi via Bienal de Veneza, de dança em Veneza. Nós pudemos fazer duas parcerias, certo, Ismael? Por Veneza, que era uma outra instituição onde Ismael tinha uma atuação, né? Dentro de um grande festival também. E após essa parceria lá, nós tivemos a possibilidade, desde o ano passado, de nos unirmos ao Impostantes, que é em Viena, que é até onde nós estivemos, alguns de vocês lá, onde nós pudemos apresentar, finalizar um processo de uma residência lá, né? Vários que estão aqui participaram do processo e tiveram acesso, além da cultura toda do país, também a um processo de residência dentro de um grande festival, que pelo menos nós acreditamos que é muito rico, que é muito intenso, às vezes até doloroso, né? Pelo tempo curto que nós temos para passar por essa experiência. doloroso em todos os sentidos, né? No sentido do encontro, do desapego quando vai embora, do processo, né? Do quanto cansa ficar num processo intenso como esse. Mas que a gente sai com muito repertório, com repertório enorme de sentimentos e de conhecimentos. E nós acreditamos nesse projeto, como acreditamos em diversos outros projetos de residência, onde o SESC, junto com uma instituição tão forte também como a Secretaria Estadual de Cultura, né? Por meio da SP, Escola de Teatro, todo o trabalho que é feito aqui na SP, termos uma parceria significativa na cidade para não somente viabilizar essa parceria com o Ismael, em especial como criador, em custância como festival, mas também possibilitarmos reflexões de como trazermos outras instituições para essas parcerias, né, Ivan? A gente sempre pensa em outras também, não somente no Ismael, porque são instituições que estão na cidade de São Paulo e que têm pura afinidade na sua missão esse trabalho com a cultura. Então, o nosso papel aqui, neste momento, por estarmos afinados, não somente com a missão da SP, Escola de Teatro, mas também com as ideias que o Ismael traz para o pensamento da dança, para a criação, possibilitarmos esses encontros e esses fazeres culturais, que são parte do nosso dia a dia, né? O nosso intuito no dia a dia não é, claro, trabalharmos somente nesse nível profissional, nesse nível de encontros profissionais, mas é sim possibilitar o que nos aproximou muito também do festival e o que nos aproxima da escola, mas é também proporcionarmos ao público em geral essa aproximação. Então, tanto faz se é a criança, tanto faz se é o idoso, tanto faz se é o adulto, tanto faz se é alguém iniciado ou não, se é alguém que só assistiu um espetáculo ou que nunca assistiu um espetáculo de preferência, a gente adora quando essas pessoas chegam nas atividades e podem sim ser sensibilizadas de alguma maneira e conhecer um pouco mais de uma área artística e dialogar conosco nesses espaços culturais, como esse aqui onde nós estamos, que é um excelente espaço também de atividades na cidade. Então, acho que eu contei um pouco também do que nós fazemos, como funcionamos, mas eu não vou me alongar porque eu acho que depois vocês podem fazer perguntas e o Ismael também pode nos incitar a falar um pouco mais, tá bem? Obrigada. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Muito obrigado por estar aqui nesse encontro, que eu acho, assim, esses momentos não só do fazer a arte, mas refletir a arte e criar novas perspectivas, apontar outros caminhos, refletir é um momento muito importante. Gostaria de começar dizendo que uma coisa que Ivan, você como ator, diretor, artista, a parte de ser diretor da São Paulo Escola de Teatro, sabe muito bem. A parte de um certo talento identificado e uma vontade de fazer, uma ideia que toma porte, você precisa de pessoas que entendam e instituições que apoiem e givem espaço e visibilidade para essa ideia acontecer. Então, na realidade, podemos ter mil ideias, mas não tem instituições como foi a primeira porta que fui bater, o SESC São Paulo. Depois, identificando a parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e o veículo que é São Paulo Escola de Teatro. Quer dizer, eu tenho que agradecer a vocês porque não só, assim, ideias todo mundo tem e todo mundo pode acreditar que eu tenho a melhor ideia. Agora, ter instituições e apoios, mas apoios não assim, ah, então vamos te ajudar a fazer, mas assim, refletir juntos, identificar pontos onde essa ideia pode acontecer, acontecer, mas acontecer de uma maneira artística, efetiva e que traga alguns frutos desse investimento para investir em educação da nova geração de artistas do futuro. E isso é uma coisa, assim, que eu identifico, por exemplo, nos modelos culturais de educação da Europa, ou de subvenções. Existe ainda uma coisa que é muito assim, bom, então, eu digo assim, alimentar passarinhos, enfim, então, você pega essa verba e faz o seu trabalho, pega essa verba e faz o seu trabalho, pega essa verba e faz o seu trabalho, assim, mas não existe, dá certo ou não dá certo, ninguém que reflete junto com você, que aponte caminhos e vê como essa ideia se multiplica e efetivamente se realiza de uma maneira consequente e que dê frutos. E isso, de novo, eu agradeço ao SESC, Secretaria, a São Paulo Escola do Teatro, porque eu sozinho de ideias e talentos, não faço nada. Posso realizar coisa num certo patamar, mas o que me satisfaz é que eu vejo essas instituições, SESC, SESC, escola de teatro, assim, refletindo junto comigo, apontando caminhos e vendo, assim, como eu dizia hoje para os bailarinos, vocês veem o cuidado aonde o projeto Biblioteca do Corpo é tecido. Nós ficamos um ano fazendo reuniões de como criar esse momento da melhor maneira possível, com todos os cuidados e com todas as pessoas, porque não sou eu, é um trabalho de grupo e equipe que a instituição se disponibiliza a formar, para apontar detalhes aonde vocês podem suceder numa experiência, numa imersão que aponta, o que a Rosana falava assim, caminhos e direções de uma nova geração de artistas. Educar, como o Ivan dizia, tem várias formas, que não só a formal, mas com uma certa responsabilidade, que só colocar projetos não é o suficiente, quer dizer, mas sim de apontar caminhos e dar espaço e visibilidade a essas novas gerações de artistas. Então, eu fico muito agradecido e lisonjeado também de estar nessa posição e de ter esse tipo de apoio, esse tipo de, mas um apoio sério, porque eu digo para os bailarinos, olha, esse momento que você está tendo agora foi muito pensado, para toda a equipe e as instituições que estão, assim, não só financiando, mas estão pensando juntos para que isso suceda da melhor maneira possível. Isso é inédito. Eu poderia dizer que já esse projeto Biblioteca do Corpo é o único do mundo nesse formato. como diretor artístico do Impulstans, que é, no momento, o festival de dança contemporânea maior do mundo, feito por um brasileiro lá e um austríaco, mas que, eu digo assim, é sempre a coisa do brasileiro. Nós não, assim, duvidamos, nós investimos. Nós tentamos, com todos os recursos que têm essas instituições, apontar caminhos, mas com uma responsabilidade. E isso, para mim, é fundamental. Isso é que me, depois do nosso ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que falou assim, Ismael, você, com a sua carreira internacional, agora, põe um pé no Brasil, vai assim, Sérgio, secretário, e, enfim, são os dois pés. Que isso, assim, cria um momento único para a dança, ou para o futuro da dança, nesse país. Eu venho da chamada geração Galpão, onde tem Suzana Iamaúti, Daniela Estese, João Maurício, uma geração que teve um espaço, que era criado pelo secretário de Cultura, Sábato Magaldi, e a sua esposa, que era Marilena Ansald, uma grande bailarina, que resolveram criar um espaço. E, nesse espaço, foi assim, uma garrafa de champanhe. Nós tivemos a possibilidade de poder, assim, crescer, pesquisar, ser apoiados, porque eles criaram cursos, e, então, toda uma geração que saiu desses momentos que foram criados. E, agora, eu já começo a perceber o início de uma geração de pessoas que vem desse tipo de parceria. A biblioteca do corpo pode generar, sim, gerar, gerar um tipo de futuro para o bailarino, para a dança. E eu sempre digo assim, é o momento de plantar. Porque nós temos, não só internacionalmente, no Brasil, vários coreógrafos que são muito bons, que têm uma qualidade muito alta. E a minha ideia, aconselhada pelo ex-ministro Juca Ferreira, de começar a investir ou de colocar um pé, é, veio com uma pergunta assim, quem são, da próxima geração, os novos grupo corpo pederneiros? Quem são, o próximo Lia Rodrigues? Quem é o próximo rodovário? Quem é o próximo Berra Coca? Todos estilos diferentes, mas cada um tem um valor artístico que eu qualifico muito alto. Então, quer dizer, essa geração que a gente, na biblioteca do corpo, investe, faz esse período de imersão no imposto de dança. Como dizia Rosana, intenso, às vezes até sofrido, sofrido no sentido que você tem que abrir com portas, portas, que você nem sabia que existiam. Então, é esse o crescimento do artista e também ser confrontado de responder, responder artisticamente. Como ele dizia assim, a filosofia da São Paulo Escola de Teatro não é assim acumulativa, eu diria, a biblioteca do corpo, a filosofia é contaminativa, que eu chamo de período de contaminação artística, onde você pode assim se apropriar, se atualizar, experimentar linguagens e, por sorte, não é importante, sim, de primeira mão. Então, esses bailarinos chegam muito importantes para esse período de imersão, aonde eles vão, por exemplo, ter um contato com o vocabulário e repertório do bailarino da companhia da Pina Bauche ou a assistente da companhia Rosas, que dá a técnica o repertório ou do platéu ou, então, é assim, um momento de expansão e riqueza muito grande para eles tendo essa informação de primeira mão. Porque muitas vezes, também, pela nossa distância, né, e é isso que nós estamos fazendo, construindo uma ponte, as informações vêm depois ou, às vezes, já misturadas ou defasadas. E, nesse sentido, criando essas pontes, exatamente assim, é ter esse tipo de informação muito próxima do original. E isso é que traz para o bailarino contemporâneo. aqui do Brasil, um upgrading, um outro nível de poder começar a abrir e com a possibilidade de se tornar autor do seu próprio corpo, autor das suas próprias ideias. E, quer dizer, o projeto não é, assim, nós estamos fazendo uma academia, estamos, assim, criando um momento onde a educação não formal, mas intensa, proporciona, sim, o momento, assim, da, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque aí é que você começa, então, cai a ficha. Você começa, assim, a ver possibilidades que talvez você antes não enxergava e você vai ser identificado como um potencial. Então, já do início a onde nós tivemos esse ano 436 candidatos. O SESC, a secretaria e um representante meu faz uma pré-seleção 50. Aí, essa coisa incrível que não acontece no mundo inteiro, uma seleção de 3 dias e meio no SESC Bertiola. Gente, que luxo. Queria eu também. Não, todas as audições que eu fui, que podia ter 50, 100, você era um número. Número 1, obrigado, 2, fica o 3, 4, 5, 7, pulamos para o 20. Obrigado, vocês. Não, assim, todo esse acolhimento que a gente tem no SESC Bertiola, onde eu posso propor e ver eles de uma maneira, assim, mais perto da possibilidade de encaminhar o projeto com outro tipo de textura. Mas, precedentemente, tem uma maratona de entrevistas com cada um dos candidatos, realizada pela minha parceira no projeto, Cleo Regina. Então, a Cleo entrevista cada um, porque ela também começa, assim, a colher detalhes, os desejos, os sonhos, que, como eu digo, assim, um bailarino não se faz só dentro de uma sala de aula, fazendo exercício. é a pessoa que nós estamos tentando ver para trazer à tona, assim, à parte humana, existencial e a criação. Então, esse processo é único, Rosana e Ivan. Vocês estão realmente, assim, investindo em uma coisa, como eu identifiquei, única no mundo, não existe, e por isso que eu já tirei o Copyright Internacional, ninguém pode copiar, sem autorização, já é Copyright Internacional, Biblioteca do Corpo, porque é um projeto completamente inusitado. Outros países já estão se manifestando, como Hong Kong já está, assim, um pequeno parceiro, a Suíça já me indicou que tem interesse, a Inglaterra, assim, porque começa, então, a criar um movimento único, que se chama Biblioteca do Corpo, e que vocês estão investindo nesse tipo de, com essa seriedade do que é a educação hoje, e a educação de abrir estradas de criatividade para o futuro. quando você fala da Pina Bausch, né, eu concordo plenamente com você. Eu tive felicidade de, no último, fase da vida dela, estar muito próxima dela, e do trabalho dela. E, como diretor do setor dança da Benal de Veneza, eu indiquei e entreguei para ela o grande prêmio Leão de Ouro da Dança. E foi, realmente, a Pina Bausch, uma divisora de águas, dentro, digamos assim, das artes vivas do palco, que não é só teatro e a dança. Ela, de uma certa maneira, revolucionou as linguagens, ou como apresentar ideias no palco. E, isso é uma coisa, assim, fundamental, porque você falava, assim, do fragmento sintético, né, como ela, outra pessoa que vem do teatro, o autor, também alemão, Heimer Mühl, que era um fã incondicional da Pina Bausch. Um outro fã incondicional da Pina Bausch era o cineasta Federico Filipe, que colocou ela num filme, chamava-se Ilanava e Vá. Então, tem esse tipo de união que é muito importante, porque, como o Sesc se propõe, as artes, os projetos, propõem o diálogo. E isso é fundamental, é isso que, para mim, caracteriza o projeto Biblioteca do Corpo. E, nesse sentido, quer dizer, esse diálogo, eu tive também a felicidade de conhecer pessoalmente, conviver, num certo período, com Heimer Mellan. Aí, de repente, Heimer Mellan, que talvez se aproximou do tema do próximo ano da biblioteca, escreveu um pequeno texto para mim. E esse texto se chama, sim, o estranho no seu próprio corpo. O estranho no seu próprio corpo. Porque, com toda a minha admiração por Arthur, Grotowski, o Arthur falava do quê? A minha dor de corpo, a minha dor de corpo que me permite criar. é falar da existência, falar da humanidade. E isso, para mim, sempre foi um fascínio, assim, muito grande. Então, voltando ao projeto em si, e essa parceria, junto com a Cleo, onde, ontem, nós tivemos um rio de lágrimas. porque os outros 15 bailarinos estrangeiros foram para casa e se abraçavam com os brasileiros e choravam e rolavam no chão e gritavam. se criam, assim, laços de arte, de afetividade, laços humanos. E isso que nós tentamos identificar, nessa parceria eu e Cleo, assim, identificar como o lado humano proporciona o crescimento de um outro, uma outra qualidade de artista. Então, dar a voz de ver a pessoa como um potencial, como humano, e dar, então, um suporte, um apoio para ele poder alargar, expandir os seus próprios talentos. É essa, assim, o sentido, eu falo, período de contaminação artística, de experimentar ideias, de, 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 se, engripar com a dança. Então, é assim, tirar também os medos para fora, não é? Porque, é assim. Os pinheiros, não é um trabalho fácil, eles, eles me dão muito trabalho, não é? É, vocês verem o espetáculo, Herêndira, que a gente acabou de apresentar em Viena, um grande sucesso, aqui no Sesc, não é Pinheiros, um grande sucesso, assim, para eles chegarem nesse nível de bravura e coragem, ai, eu tenho que tirar, assim, ai, ai, eu, não, 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 você pode, a palavra que a Cleo usou ontem, acreditar, né? E isso é fundamental. Então, quer dizer, o que a instituição Sesc, Secretaria, São Paulo, São Paulo, Acreditando no Potencial e, às vezes, assim, destruindo certas barreiras que, às vezes, impedem caminhos e criando outras regras, outras receitas, não é? E isso é que eu acho que é fundamental e que, então, cai muito bem no projeto que a gente chama Biblioteca do Corpo. E, como nós estamos em uma escola de teatro, que é o nosso parceiro. E esse ano, inspirado no Gabriel Garcia Marques, o conto Erêndira, a triste história da Cândida Erêndira e a sua avó desamada. Aonde eu fiz questão de trazer a atriz Cleide Queiroz de São Paulo para interpretar esse caráter em Viena. E, muito incrível, pela primeira vez na história do Impulstance, nós tivemos, sim, a dança primeira página do jornal. Essa foto que vocês estão vendo aí. E, porque o tema é delicado, é confrontativo, mas muito sério, a história da avó que prostitui a neta. Mas dentro dessa poesia do Gabriel Garcia Marques. E, também, declarando, agora, publicamente, logo após desse espetáculo, eu fui procurado pela sede da Nações Unidas em Viena. Através desse resultado da biblioteca, eles estão me propondo a ser goodwill embaçador da Unesco, representando como bailarino causas. Ainda não está aprovado, eles chegaram a mim, me mandaram um e-mail, assim, podemos propor o seu nome como goodwill embaçador da Unesco. É, para mim, é a biblioteca do corpo. Ah, sim, falei, por favor, proponha e aprova. Ainda não chegou a ver. a resposta lá do Big Boss. Mas, é a biblioteca do corpo que eu carrego como o veículo. Então, para mim, o goodwill embaçador é o que me pediu o Juca Ferreira, o nosso ex-ministro. É o que o Sesc, com todo o cuidado, olha para o projeto, reflete, aponta, corrige e encaminha. Parceria com a Secretaria e a São Paulo, Escola de Teatro, se dedicando a criar espaços e visibilidade para o projeto. Toda a conexão que eu tenho com a Cleo, onde nós refletimos, então, olhamos o lado humano para criar outro tipo de artistas. Então, é isso o projeto. Isso me deixa muito feliz. Eu me sinto um pouco o filho pródigo que retorna na casa, mas numa casa onde tem esse tipo de responsabilidade, de energia, uma diretiva artística, como você, um artista, mas que tem um objetivo de alargar horizontes e, sim, plantar sementes para uma geração do futuro. e isso para mim é fundamental. Muito obrigado. Ainda o público que trabalha e toda a minha conexão com a Aina Mil, a Pina, a Dança Teatro e a Cleide Heró, Cleide Quiroz, que foi, eu sempre quero falar Cleide, eu missi de Quiroz, não, Cleide Quiroz. e que é exatamente o teatro coreográfico, que nos anos 60 já era teatro físico, então, o ator, hoje em dia as coisas estão muito próximas. Pela influência de uma figura como Pina Bausch, outros diretores como Kresnik e, como você apontava, todo o trabalho de Bertrand Brecht, o Brecht, já é todo musical, é todo relacionado com a dança e com a crítica social. Esse ano, Herêndira é, faz parte de uma crítica social. Cleide, como é o primeiro texto do do espetáculo? Bem, a atriz dessa não está enganinhada, timida. Não sei. o que que é? O que que é? Só queria ouvir um pouco Garcia Marques para depois explicar a aula. a avó? A avó, ela está sempre dormindo e ela tem alucinações de coisas passadas, presentes e ela não tem futuro. E ela vai falando, falando, sempre dormindo e esses textos é sempre diante da neta, mas ela é uma boa avó. Vem como um sonho, né? Ela tem um sonho. Uma neta. Né? Ela está sempre falando, dormindo, são alucinações de coisas que ela passou então o primeiro texto é a parte em que ela era como se chama aquelas mulheres? Uma cafetina, uma dona de cabarela. É, ela não é dona de cabarela. É, não, ela era a rainha morve, rainha abelha, a rainha da cocada preta. E ela, eu me pergunto, isso não é uma coisa que não, não, não deixa ela acontecer. as mulheres foram prostitutas preferidas, bonitas, e elas ficam velhas e decadentes, que é o caso da ropa, a rainha, e essa coisa do sonho, ela se acha bonita, ela se acha sedutora, e é uma coisa da inveja, da mocidade, e faz a neta sempre paramentá-la, que é uma coisa absurda, a neta tem que trabalhar para ela e tem que passar batom, passar maquiagem, dar banho de verbas perfumadas, e ela começa a ter essa toda a alucinação, então o primeiro texto, vai fazer 20 anos, não, esse é o último, isso aconteceu no tempo em que os barcos gregos chegaram, era um grupo de homens loucos, que faziam as mulheres felizes, mas não pagavam elas com dinheiro, e sim com esponjas, esponjas vivas, que mais tarde andavam pelas casas, gemendo com pacientes de hospital, e fazendo as crianças chorar, para que elas pudessem beber suas lágrimas, foi quando ele chegou, meu Deus, era alto, forte, muito mais que um homem, meu amadíssimo, eu cantava com os marinheiros aquela noite, e logo pensei que ele teve moto, todo mundo aí, pensou a mesma coisa, porque saiu forrendo, gritando, ai, eu me lembro como se fosse ontem, eu cantava uma canção, que todos estavam cantando naquela época, até os papagaios do jardim estavam cantando, vai, desvindo teu sorriso, vestindo teu olhar de amor, vem, habita em mim, senti, maneja o meu instinto, e vem viver comigo, vai, vai, me leva onde for tua voz, eu senti a morte muito perto, quando eu posso a mim falar, Lady, eu estive em volta do mundo por mais de mil vezes, aprecie mulheres de todas as nações, por isso, posso dizer com toda autoridade, que você é a mulher mais bela nesse planeta, esse é o que o avô madiz, então, os bailarinos, os corpos, a experiência, depois foi, sim, materializada no espetáculo Erêndira, Erêndira, é inspirado do Garcia Marques, e funciona também como a gente, fizemos a conferência na Bienal do Livro, no pavilhão do Sesc, como uma homenagem ao Gabriel Garcia Marques, a sua literatura, esse mundo do espetáculo que vai, é muito mirada, é o próximo festival do Sesc, que acontece daqui a algumas semanas, festival de teatro latino, daqui a uma semana em Santos, é muito a nossa latin, o nosso lado latino, as cores, que amanhã a gente vai falar sobre figurinos, opções de cores, e cenário, então, esse ano para mim era muito importante dentro do tema Erêndira, que é um tema muito sério, por exemplo, existem essas 200 meninas da Nigéria que foram roubadas por um terrorista, e ele declarou que só retorna elas sob condições que ele deseja, ou então elas vão ser vendidas, essas meninas, no mercado de escravos internacionais, eu encontrei com a Associação das Mães de Crianças Desaparecidas em São Paulo, onde elas relataram suas histórias, e foi uma choradeira, toda emoção, e histórias assim que a minha filha saiu de casa como toda manhã, duas quadras daqui, e foi para a escola, e várias pessoas têm filhas, sabe o que é? E faz dez anos que eu estou esperando a minha filha e nunca mais retorna. Isso acontece no Brasil, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, os chamados Primeiro Mundo, existe um número de crianças desaparecidas diariamente, não entrando todo dia na mídia como notícia, em todas as cidades. Então, o fato de nós, com esse projeto, sermos entrados na primeira página do jornal, é porque também é um tema muito atual. Aí, como consequência, vem a Unesco. Então, eu acho que nós estamos sim somando pontos positivos dentro do espetáculo. Vamos ver algumas imagens mais, só fotografias do espetáculo em si. Isso que foi feito lá, em Viena, e foi completamente reconstruído aqui no SESC Pinheiros, cenário e todos os adereços e figurinos que foram transportados. a avó, assim, como domando, domando a própria neta. Tem pais que vendem os próprios filhos. Você pode, se tem mil dólares, você pode comprar uma criança na Irlandia. Compre. Faz o que você quiser. a estrutura que foi reproduzida aqui, que é uma coisa extraordinária e que o SESC também promove, de trazer o espetáculo no seu original. Isso é único, gente, e com o elenco original. Então, nós vamos iniciar aqui, nessa conferência, a versão Pocket. O espetáculo vai ser em Arara e vamos visitar duas fábricas de cultura. É o bailarino que veio de Hong Kong. Ops. depois do primeiro ataque ao corpo da heredita. A Lise está ali, a Sarah. A Lise correndo, já correu, já foi. Ela está dentro da aba, a ira, estava lá, dentro da caixa. Todas o momento que eu chamo mais latino que eu resolvi utilizar a Ima Sumac, a peruana, a cantora legendária, o mito peruano da canção Ima Sumac. Esse é o momento assim que eu vejo a América do Sul, poesia, sofrimento, mas amor. A gente tem a capacidade de unir coisas de uma certa maneira como nenhum povo de outro planeta o faz. Quer dizer, eu digo assim para os bailarinos assim, nós vemos de um continente onde existe a fome e nós temos que utilizar essa fome, fome de fazer arte, fome de fazer outros caminhos, fome de investir em outras veredas. Então, isso para mim é muito religião, amor, que faz parte desse tipo de continente, de água. A gente dizia que eles vinham a caravana no deserto, sempre sonhava de correr para o mar. Então, o elemento água do espetáculo para mim é muito importante. Os pratos, como um exemplo da a avó numa banhinha que era um tronco, o prato com as erêndrias eterna servitude, quer dizer, a função de ser escravizada pela própria avó. Os paparazos. E, assim, também com esse tipo de decoração que o Marcel fez, muito aduzir flores de papel crepon, essa latinidade, como o São Sebastião, esse tipo de religiosidade, anjinho de procissão. Tudo isso na minha infância vem à tona, no meu imaginário, claro, Garcia Marques, Jorge Amado, todo esse tipo de simbologia. E, de novo, a avó como a dona do pedaço. Enfim, é esse o que se propõe com o projeto Biblioteca do Corpo. Com essa parceria incrível. Com esse cuidado que eu tenho com a Cléo de observar, refletir. A Cléo tem o período aqui, as entrevistas, a gente vai junto com a Bertioga, aí depois eu começo o processo, eles vão fazer aulas, aí depois ela vem, junto com os estrangeiros, observa e faz essa dinâmica de grupo, integração, dando para eles um pouco de respiro, porque a pressão é muita, então, precisa de um momento em que você... E aí depois, eu digo assim, vai até o jardim, abraça uma árvore, chora, limpa as lágrimas e volta. Entendeu? Quer dizer, você tem, é rito de passagem, é um momento onde nós, através do projeto, escolhemos artistas já emergentes, já capacitados, preparados, com uma ampliação, porque para mim, pode vir do clássico, dança de rua, hip hop, moderno, contemporâneo, o importante é que você já tenha alguma coisa sólida para oferecer. Então, essa mistura, que eu acho muito rica, de misturar os corpos, de contaminar os corpos, porque todo mundo é como um livro. Então, você abre o livro e lê o livro do outro. Então, começa a criar outro tipo de vocabulário. Então, Cléo, é mais ou menos as bases e a minha felicidade e o meu agradecimento muito de vocês, SESC, Secretaria e São Paulo, Escola de Teatro, estarem dando para mim esse momento de poder realizar alguma coisa. e isso para mim é muito, muito gratificante de poder, sim, semear novas ideias em novos corpos. Obrigado. antes da gente abrir para perguntas e uma conversa, eu só gostaria de acrescentar mais uma coisinha sobre o meu papel no projeto. Quando o Ismael sempre fala no caráter humano, na verdade a gente realmente acredita que cada um é diferente e cada um tem a sua potencialidade e a sua oportunidade no mundo. Quando a gente instituiu uma como é que fala? Uma seleção diferenciada porque a gente imaginou também que seria um momento muito especial para os brasileiros ter a oportunidade de trabalhar com o Ismael. Então a seleção teve um caráter que deu muito certo e eu fico muito feliz quando eu vejo os meninos que não foram selecionados no espetáculo. Ontem tinha muita gente no ano passado também o pessoal veio curtir feliz, claro, vários são amigos de vocês mas não é só isso porque acho que a vivência da seleção acrescentou alguma coisa isso foi incrível ela percebeu todos os anos então isso é para mim muito legal porque a pessoa sabe que ela foi valorizada no processo seletivo quando a gente instituiu a entrevista vários meninos entraram na sala assim muito sem jeito e alguns me perguntaram se a entrevista tem um caráter seletivo eu falei não se a entrevista não tem um caráter seletivo a gente não estava entrevistando para eliminar ninguém muito pelo contrário a gente entrevistou com a vontade de conhecer a pessoa assim de conhecer como é um pouquinho da vida dela um dos ministros me falou nossa ninguém me perguntou sobre minha mãe ninguém me perguntou isso na vida então são frases e coisas que eu ouço que me trazem um feedback de quanto isso é importante naquele momento até a gente chegar à conclusão nossa acho que eu não vou poder ir porque eu não vou poder largar o meu trabalho nesse momento mas talvez ele foi naquele momento parou e pensou e viu que não poderia assumir aconteceu isso esse ano eu fiz bem mais de 50 entrevistas teve um jovenzinho que estava ontem ele me falou uma coisa muito importante eu vim aqui só para dizer que eu não posso ir porque eu não achei certo dar o recado eu vim aqui porque eu fui chamado no outro trabalho e eu preciso muito financeiramente desse trabalho eu não posso eu também não quero tirar a vaga de outra pessoa nem lá nem aqui ele foi então eu achei isso tão incrível eu falei é esse processo de incluir uma entrevista já por si ele é promocional ou seja ele nós consideramos cada um como uma pessoa especial quando entra na sala embora seja uma entrevista que curta não é uma entrevista onde se aprofunda muita coisa mas é um respeito pela pessoa você é você não tem importância que tem mais 49 aqui você é a pessoa que importa isso aconteceu esse caráter na seleção e durante todo o projeto a nossa preocupação sempre foi olhar cada um como um ser mesmo único e eu acho que a ideia é relevar vocês a refletirem sobre a vida imagina só se no Temerim o Ismael pediu para vocês lerem um livro mas tudo bem ler não tem problema começar a se ensaiar sem falar sobre isso sem colocar o sentimento que essa leitura trouxe eu acho que seria impossível fazer o trabalho chegar onde vocês chegaram porque como que você não para para pensar que isso está acontecendo no mundo pode acontecer no seu vizinho na sua família com seu amigo não é só uma notícia então acho que o tema é absolutamente eu também precisei sair para abraçar uma árvore porque realmente foi muito denso foi muito forte porque se tratou de um tema que é pertinente a todo mundo nós todos somos responsáveis pelo que acontece na sociedade então o fato da gente poder ter dentro do projeto um espaço de pensar de quem eu sou o que eu faço o que eu quero o que meu amigo está querendo o que ele faz eu acho que isso assim é uma coisa muito única mesmo e a gente gostaria de ter mais espaço para isso mas eu sei que a carga é pesada mas a gente faz dentro do possível e no primeiro ano quando eu cheguei trabalhei só com os brasileiros mas percebi que isso não era legal que tinha que abrir para todo mundo e foi foi abrindo e agora a gente considera que eu faço parte do projeto inteiro não só com os brasileiros o meu contato e foi ótimo eu recebi um feedback muito afetivo dos estrangeiros também que os estrangeiros os brasileiros contaminam os estrangeiros com afeto com carinho isso é visível aconteceu isso ano passado esse ano também porque eu acho que nós somos diferentes sim claro da educação que é mais formal mais fia na Europa no Oriente então eu acho muito bonito isso que vocês contaminaram com a alegria com amizade com beijar ano passado a menina da Alça falou assim por que vai beijar se eu nem conheço depois ela beijava todo mundo eu chegava lá ela vinha me abraçar foi interessante isso ela ficou assim no início porque e foi uma contaminação de afeto que isso não tem preço não tem como você medir mas a gente vê vê aonde vê na expressão no corpo vê no rosto então eu acho que o grande nosso movimento nesse projeto que eu entendo a minha parceria com Ismael a gente criar junto espaço de reflexão isso é fundamental qualquer coisa que a gente faz na vida a gente tem que parar para pensar senão a gente vira um robô vira uma máquina que vai fazendo então acho que essa oportunidade realmente é muito rica e quando se usou a palavra doloroso eu sou absolutamente testemunha de quanto foi doloroso sim no corpo na alma mas acho que realmente é uma dor que faz crescer é uma dor que enriquece é uma dor que acho que vocês já esqueceram porque o que ficou de bom eu acho que pelo menos o que eu vejo é realmente muito importante e eu agradeço realmente as parcerias que pensam assim que acreditam que esse é um caminho tanto a secretaria o SESC o festival o Ismael ter me convidado eu me sinto muito honrada de fazer parte e um pouquinho fazer parte da vida de vocês num momento tão especial eu já agradeci ontem vocês sabem que eu falo sempre às vezes eu repito porque é muito generoso da parte de vocês também aceitarem uma pessoa no grupo que vocês não conhecem e vocês se abrem no grupo isso é de uma generosidade também pra comigo pra com o Ismael uma conciliação com o outro então eu acho eu agradeço muito mesmo o esforço de vocês de chegarem até aqui e eu tenho certeza que cada dia será melhor do que pra mim eu preparei uma pequena surpresa para o futão podemos Cleide você está preparada vamos lá então vamos lá vamos lá A la pamparia Estou em veremos Aplausos 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 Aplausos